Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Antes mesmo de você comprar uma moto, você tem que pensar na questão do seguro, não é simplesmente gostei da moto, achei ela bonita, tá dentro do preço, é o que eu quero e vou comprar, não, tem muitas coisas além disso. E eu vou falar um pouco sobre a questão do seguro de duas motos específicas, dominar 200 e dominar 400. Por conta pessoal da grande incidência de roubo e furto, e eu não tô falando bobagem aqui, não tô falando porque outras pessoas estão falando, quatro motos roubadas nos últimos 30 dias, só aqui na corretora, só aqui na corretora. Tu imagina, nós somos uma corretora pequena, somos uma ótima corretora, uma corretora que briga por preço, que tem o melhor atendimento, eu tenho certeza, mas nós somos uma corretora pequena. E dentro dessa nossa corretora pequena, quatro dominar 400 roubados, quatro em menos de 30 dias, e tudo em São Paulo. Eu tive um cliente, o Thiago, da região de Tacuacetuba, comprou a moto, e ele tava com medo de ser parado na Blitz, porque agora tem aquela questão de andar sem placa, é multado, né, é crime hoje, né, crime de trânsito, andar sem placa, e nem deu tempo, não deu tempo dele emplacar, que já foi roubado. E eu sou daquele, pessoal, não é essa questão de não comprem essa moto porque vai dar problema no seguro, não. Quem faz seguro, eu sou daquelas, se faz seguro é pra usar, tem que usar seguro. Não me importo se deu, se nisso, se não deu, tô dando um exemplo aqui do que tá acontecendo pra você não ser um exemplo. Pra eu não tá falando que você teve a moto roubada assim que saiu. Então é melhor escutar e ver exemplos de outros, exemplos ruins, do que ser o exemplo, né, correto? Então sobre isso eu vou falar um pouco sobre dominar 400 e dominar 200 na região de São Paulo. Fora de São Paulo tá sensacional, não tem esse problema, não tá tendo roubo. Tá refletindo um pouco, o seguro dela tá subindo um pouco fora de São Paulo. Um exemplo, vamos botar Salvador, Bahia. Eu vou fazer um cálculo aqui, tô fazendo dois cálculos, Chico Sepúlveda, Salvador, Chico Sepúlveda, São Paulo. Chico Sepúlveda, Salvador, tá ficando um pouco mais caro do que o normal, por quê? Porque quando tem uma incidência grande de roubo e furto daquele tipo de veículo, do tipo de moto, isso acaba, entre aspas, negativando essa situação. Um exemplo, um HB20. HB20 é o veículo mais roubado e furtado da região de São Paulo, de Rio de Janeiro. Isso acaba afetando no seguro do HB20 aqui no interior do Rio Grande do Sul. E é o que a gente tá vendo da Dominar 400. Há dois meses atrás, uma cotação de seguro de uma Dominar de roubo e furto, tava R$ 600, R$ 700, às vezes R$ 500 num CPF muito bom. Eu vou passar um exemplo aqui no CPF do Chico, em Salvador e em São Paulo. Lembrando, casado, idade boa pra seguro e CPF muito bom, sem sinistro, sem ressalva nenhuma. Salvador, Bahia, R$ 1.250, roubo e furto, Dominar 400. Porto seguro, seguro total a R$ 3.308. E agora nós vamos à situação. Eu calculei no mesmo CEP do Tiago. Itacoque e Setuba, Tiago meu cliente, Itacoque e Setuba, região metropolitana, aonde ele foi roubado antes mesmo de emplacar a moto. Por isso dá importância também, pessoal. Pegou a nota fiscal, vai tirar da concessionária, não saia da concessionária sem seguro. Não tô falando só da Dominar, pode ser uma XRE, pode ser uma NMAX, qualquer outra moto. Qualquer outra moto, não importa. Pegou ela, foi tirar da concessionária, antes de sair, liga na corretora e cobra ainda. E aí, tô com seguro já? Tô saindo agora? Tô com seguro? Como é que tá? Cadê minha proposta? Não saia da concessionária sem seguro. Então, recapitulando, R$ 1.250 roubo e furto, R$ 3.300 seguro total, correto? Agora vamos para a questão de Itacoque e Setuba, São Paulo. R$ 3.226 roubo e furto, R$ 6.453 seguro total. O dobro do valor. Duas capitais, duas cidades que sim têm incidência de roubo, não diferencia muito Salvador para São Paulo em outros veículos. Porque tem roubo nas duas, tem congestionamento nas duas, tem sinistro nas duas. Mas, região metropolitana de São Paulo, tá muito difícil conseguir seguro para o Dominar. Muito difícil. E, as que a gente consegue seguro, infelizmente, tá tendo sinistro. Só que a gente não tá vendo sinistro para peças, dificuldade de peças no mercado. Essa moto não tá com dificuldade de peças. Essa moto não fica, quando a gente tem algum sinistro de colisão, ela não fica parada em concessionária. O que a gente tá vendo mesmo é que o pessoal rouba para aprontar. Rouba para levar para uma comunidade, para zoar, para destruir a moto. Tanto que tivemos um cliente que teve um roubo pela Suhai. A moto foi encontrada, porém foi encontrada destruída, pessoal. Motor destruído, pessoal, tudo que dava, judiou da moto mesmo. Judiou da moto. Porém, quando tem um roubo e furgo pela Suhai, caso essa moto dê perda total quando for achada, por conta de um orçamento, para recuperar ela e devolver para o cliente acima de 75% da FIPE, foi dada indenização integral. Só que o pessoal zoou demais com a moto. Zoou demais, 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 demais. Demais assim, sabe? Destruiu, principalmente com a parte de motor dela. Zoou demais. Quebrou. Acabaram com a moto. Painel, acabaram com a moto. Mas não foi cortada para o que a gente está acostumado, né? XRE, rouba a XRE, corta ela. Corta o que eu digo é, desmonta ela e vende peça. Phaser, desmonta, vende peça. Twister, rouba, vende peça. Mas essa moto, em específico, nós estamos vendo essas duas motos. O pessoal está roubando para aprontar. Para ou fazer outros assaltos, ou para mesmo zoar e destruir essas motos. Então, pessoal, antes mesmo. Quer comprar essa moto? Não estou falando mal dela. Não estou falando longe disso. Uma moto sensacional. Não estou falando mal da marca. Assim, ó. Nada, nada sobre. Não tem um ai para falar dessa moto. A não ser a questão da grande incidência de roubo em São Paulo. Que afeta na questão do seguro. Então, tem que pensar antes, né? Antes de comprar, você tem que ver todas essas variáveis. Manutenção, valor de peças e principalmente seguro. E no caso dessa moto, se preparem para pagar acima de 3 mil reais um roubo e furto e um completo acima de 6 mil. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. Com certeza vai ter um ótimo atendimento e um ótimo preço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí